Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo, da Libras Academy. É um prazer ter você aqui na nossa mini-aula do meu canal. Mas antes de a gente começar, não se esqueça, se inscreve aí no meu canal para continuar assim recebendo mais informações, tudo bem? E me ajudar a estar te ajudando a aprender língua de sinais. Bom, nessa mini-aula de hoje, você vai aprender o verbo quebrar, isso mesmo. Só que no contexto de três frases, tudo bem? Então segue aí na sua telinha as três frases. Depois a gente vai ver o passo a passo delas. E aí, gostou? Legal as três frases? Bom, vamos ver então o passo a passo dos sinais que estão sendo usados. O intérprete aqui vai estar me dando aquele apoio. Então ele começa. Sentar, vovó, quebrar. Então, ó, sentar ou cadeira. No caso aqui, ele usou cadeira, que a cadeira da avó quebrou. Então, cadeira ou sentar. Do jeito que você quiser, há algumas diferenças desse sinal. Faz assim, sentar e assim cadeira. Duas vezes, cadeira e assim sentar. Fica a seu critério também, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, cadeira. Aí ele fez vovó, vovó ou avó, tanto faz. Alguns usam, por exemplo, vovó ou vovó. Bate duas vezes. Fica a seu critério também. Então, ó, avó. E o sinal de quebrar. É a letra S do alfabeto manual ou o número oito. Se junta os dois aqui, ó, quebrar. É como se você, vou pegar a ajuda aqui da minha caneta. É como se você colocasse a mão aqui e vai quebrar a caneta, ó, quebrar. Aí você simula que está quebrando mesmo, ó, quebrar. Tudo bem? Próxima frase. É ele, ó, aluno, lápis, quebrou. Então, aluno, letra A, aqui no ombro, aluno. Lembrando que anos de escola, você faz assim, ó, anos, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, aluno vem aqui também. Aluno, lápis. Lembra de dinheiro? Dinheiro. É como se você colocasse o sinal de dinheiro no canto da boca. Lápis. Aí você pergunta, Rodrigo, por que o sinal de lápis é assim? Bom, não tem as crianças que ficam com a parte de trás, o lápis na boca, mordendo a parte de trás. Alguns adultos usam a caneta e fazem isso. Então, lápis na boca, rodando por causa disso. Então, lápis e, de novo, o sinal de quebrar. Quebrar. Então, lápis no aluno quebrou, né? Então, aluno, lápis, quebrar. Próxima frase. Ó, bicicleta, quebrou. Consertar, precisa. Então, ó, bicicleta, letra S, que é o melhor alfabeto manual, mas você faz aquele movimentinho que o pedal faz, né? Ó, bicicleta. Quebrou. Quebrou. Lembrou do sinal? S, quebrou. Aí ele fala, consertar. Então, é como se fosse chave de boca. Você encaixa e, ó, faz esse sinal. Consertar. Cuidado com esse sinal, tem que ser só a mão que mexe. Se as duas mãos mexer, vira giz de cera. Ou giz de quadro. Giz. Então, ó, é só a mão que mexe. Consertar. Precisa. Ó, precisa. Entendeu? Letra A, do alfabeto manual. Ó, precisa. Tudo bem? Então, gostou de ter aprendido aí o verbo quebrar, só que no contexto das três frases? Espero que você tenha gostado. Se você não entendeu ou quer rever de novo, só voltar o vídeo. Pode ver de novo. Tudo bem? Não esqueça, ative aí as notificações para receber mais vídeos aqui do nosso canal. Deixe nos comentários o verbo que você gostaria de aprender no contexto de frase. Vou ter o prazer de estar olhando. Tudo bem? Um abraço e até a próxima mini aula. E aí Obrigado.